... o Tribunal de Contas do Estado apreciou e aprovou as contas de 2012 do governador Tarcos Inho. Mas, entre as 15 ressalvas feitas pelo conselheiro relator, Eduardo Loureiro, está uma que é, ele pede para o Estado providenciar a efetiva aplicação de recursos definidos pela Constituição Estadual em ensino superior comunitário e também na pesquisa científica e tecnológica. Como o senhor vê essa necessidade, isso a curto e médio prazo, e usando todo o equipamento que existe hoje, além da WEBS? Como fazer o Mundo do Sul ser protagonista nesse sentido, já que tem as cadeias oceânicas e também entre outras cadeias onde há espaço e ameaçamento? Eu acho que essa é uma pergunta extremamente importante. A WEBS tem um perfil, mas quando a gente fala em ciência e tecnologia, eu acho que o grande mérito do governador foi tirar a Secretaria de Tecnologia como uma secretaria que repassava recursos das universidades. Ela hoje é uma secretaria de desenvolvimento, que usa a ciência, a tecnologia e a inovação como uma ferramenta. Com isso, nós tivemos uma mudança da atitude e da possibilidade que a gente tem de captação de recursos. Então, hoje, a Secretaria, você tem uma ideia, o recurso que foi até anunciado, o recurso da Secretaria, não das pessoas vinculadas, só a Secretaria, para investimento em P&D, investimento em pesquisas, desenvolvimento e inovação, para investimento para editais é de 50 milhões. Esses 50 milhões, 92% são de recursos externos, não são de recursos do Tesouro do Estado. São recursos que vêm do BNDES, do BILD e de outras fontes que a gente tem captado. A Secretaria, ela adotou uma seguinte política, ela e as suas vinculadas. A UERDS tem uma ideia, ela, do final do, eu tenho que usar sempre o parâmetro, me perdoem na hora, né, o parâmetro sempre com os períodos anteriores. Em relação ao período do governo anterior, e o nosso período, a UERDS aumentou em mais de 1.000%, 1.000%, a capacidade de captação de recursos externos, principalmente recursos federais, que estão adivindos do MEC e do NCPTI. A nossa Secretaria aumentou em quase 550% a captação desses recursos. Então, se eu tenho 50 milhões, 92 milhões são, 82% são de recursos externos, essa é uma estratégia que a gente tem usado. Ou seja, à medida que o recurso do Tesouro, ele está sendo comprometido para atendimento de questões constitucionais, lá da saúde, educação, segurança, né, nós tivemos uma grande competência no governo do estado de fazer a captação externa. Então, uma das estratégias que a gente tem adotado é usar os recursos do Norte do Tesouro como contrapartida para recursos federais. Isso fez com que o Rio Grande do Sul saísse da lanterna de várias posições. Por exemplo, em 2010, o Rio Grande do Sul era o penúltimo colocado em termos de recursos para as fundações de amparo à pesquisa. A nossa TAPEDS era a penúltima colocada. Ela foi a segunda fundação a ser criada, a primeira foi a TAPEDS de São Paulo, e ela se tornou, ao longo dos anos, a penúltima em termos de recursos, atrás somente do estado do Piauí. Essa recuperação que a gente tem feito, e hoje a TAPEDS, praticamente, a gente tem operado uns 50% com recursos do estado, 50% com recursos fora. Se vocês se lembram, em 2011, logo nos primeiros meses de governo, nós fechamos um convênio com a CAPEDS, para bolsas de estudo e financiamento da pós-graduação do Rio Grande do Sul, onde a CAPEDS colocou 100 milhões, 101 milhões, e o governo do estado colocou 51 milhões. Então, nos primeiros meses, já foram os 150 milhões. Então, essa é uma estratégia que a gente tem utilizado de, mesmo com os recursos ainda não sendo aqueles que a gente espera, usar o recurso do Tesouro para captar as contrapartidas nacionais. E o Rio Grande do Sul tem promedido muito. Hoje, é um estado que já está lá na dianteira de muitos processos. É que uma das recomendações do Tribunal de Contas, que racionalizar melhor o percurso na área de Ciência e Tecnologia, e com alguma menção a UERDES, tem a ver com o que o senhor mencionou há pouco. São 23 unidades da UERDES hoje. E, o senhor erdoi isso aí, mas muitas que sabem, surgiram por ingerência política, por pressão política de regiões, e pela densidade que possuem, são totalmente inviáveis e até inúteis algumas regiões, assim como elas estão funcionando. E, estrategicamente, o senhor também não está aí. Isso é uma realidade em termos de ensino superior. A fragmentação de uma universidade com uma história recente, como a UERDES, em 23 unidades, é administrativamente inviável. O governo pensa em enxugar essa estrutura até para fortalecer a UERDES, extinguindo alguma dessas unidades? Não, não está em discussão o fechamento de mínima unidade. O que a gente está trabalhando é a criação de centros regionais de referência. Por exemplo, a ser um criado aqui na Grande Porto Alegre. Se estuda um na Serra, um de Castinhas e outras regiões, que teriam uma ingerência regional. O que a gente fala é que tem que criar uma situação de ver essas unidades hoje como capitalidade, como até como extensões, mas não como unidades tão grandes e tão significativas. Tem que criar unidades mais centralizadoras, mas fechar uma unidade dessa, muitas vezes, pode ser um erro estratégico. A troca das unidades pela contratação caracterizada de cursos, está fora do que a gente pode falar. Não, está fora do que a gente pode falar. A gente tem estudado, por exemplo, parcerias da Universidade Estadual com estruturas federais, ou seja, os insetos, ou seja, as federais. A gente tem pensado em polarizar, criar centros regionais para fortalecer, até porque algumas laboratórias, bibliotecas e outras estruturas podem ser mais centralizadas, e se essas unidades hoje podem funcionar como núcleos, como núcleo de tensão. Agora, a universidade também tem um papel, tem um papel de desenvolvimento, um papel social. Mas também está localizado em algumas áreas, em algumas regiões, que tem uma carência de formação de recursos humanos, ou áreas que a gente tem falado são áreas marginalizadas, ou depreciadas, do ponto de vista de acesso ao Instituto Superior. Não digo todas, mas muitas delas. Então, a Universidade Estadual também tem esse papel da presença do Estado na formação de Instituto Superior. E à medida que, ao invés de se aproximar mais dessas comunidades, que já é cada vez mais a possibilidade de dar respostas a elas, a gente vai fortalecer. Mas a estruturação hoje passa por outra... E como é? Você não está vendo essa questão das estruturas administrativas regionais. em Ibirubá, eu tinha um polo da UERID, que eu chamo nos últimos anos. Como é que esses outros polos podem ter certeza que não serão tão prejudicados por isso? Eu tenho em vista, por exemplo, um dos últimos processos de seleção, se não me engano, em Erecim, lá no Alto Uruguai. Tinha 40 vagas, mas só 20 dessas vagas foram ocupadas. Como é que a UERID vai se manter e incentivar que os alunos dessas regiões se interessem por cursarem esses cursos na universidade? É só um processo natural, e não é só a UERID. Por exemplo, eu conheço muitas universidades, inclusive federais, e tem hoje um problema. Nós somos um concurso nacional e não conseguimos trazer, muitas vezes, para a região da campanha profissional. Então, faz parte de toda a disputa. Agora, a nossa preocupação não é fechar as unidades, é fortalecer as centros regionais. Talvez algumas unidades, no futuro, sejam a conclusão que é menor estarem unidas a centros maiores do que estarem espertas. Mas essa é uma decisão que a universidade vai ter que cumprir e dentro do novo papel que está em condição a ela. Secretário, como é que o governo vai estabelecer esse diálogo com a UERID para todas essas preposições e mudanças, quem seria a autonomia universitária? Qual é a fórmula para a UERID? Isso é interessante. A gente estava assim, até em questão da pergunta anterior, o governo deveria seguir, mas, na verdade, a universidade que tem essa autonomia. Como é que se funciona esse diálogo? É uma coisa bastante delicada. Tanto é que, ontem, nós chamamos o documento de mensagem do governo do Estado à universidade de Pacto pela UERID. As coisas têm que ser consensadas. Obviamente que a gente propor qualquer mudança toca no ponto de conforto das nossas categorias. Nossos professores são, infelizmente, corporativistas. Ainda bem que os jornalistas não são, são só os professores, nem os médicos. Mas toca em ponto de conforto individual, toca em ponto de conforto também corporativo, mas é uma batalha que a gente tem que acabar. A própria universidade, a reitoria, não pode tomar a decisão sozinha. Isso é um conselho de universidade, formado por diretores regionais, formado... Então, a universidade também vai aprender, acredito, no processo. Primeiro, não é um governo omitido, é um governo com opinião. Talvez a opinião do governo não seja a opinião de grande parte da comunidade, mas tem uma opinião de como deve funcionar uma universidade, qual é o papel dela. Coloca isso num documento e diz, olha, Para nós, o caminho de uma universidade estadual tem esse papel. Mas também, ao mesmo tempo, oferece condições para que ela possa se reestruturar. Não é uma coisa que imposta-se, que é pegar esse orçamento e cumprir o que a gente está fazendo. Mas diz, olha, se vocês sinalizarem e tiverem a capacidade de se organizar e fazer outros núcleos crescerem, plantar programas de pós-graduação, obviamente que a gente vai fazer com que esse orçamento tenha um crescimento e a gente também vai procurar captar até fora das estruturas do governo. Então, é um diálogo, que é um diálogo franco, aberto, honesto. Às vezes, algumas pessoas gostam dessa questão, outras não gostam, ou algumas personalizam, outras não personalizam. Mas é uma visão que está se tendo colocada ali e tentando ver, não é uma visão de governo, tentando, fazendo com que a universidade tenha uma visão de Estado. Ela não é a universidade do secretário. Ela não é a universidade do governador, mas também ela não é a universidade do reitor e nem do professor. É uma universidade de todos os gaúchos. E, às vezes, esses conflitos, principalmente numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade das relações à quente, que a gente agora está vendo a questão do governo, como não é, ela não é fácil. Mas ela não está sendo ensinada, dialogada. Não existe vencidos nem vencedores, mas existe uma constatação. Um, especificamente, do mercado de trabalho aqui do Rio Grande do Sul. O senhor, você trouxe a dificuldade, muitas vezes, em levar professores para campos, ou para campos mais afastados dos grandes centros. E como fazer para o aluno altamente graduado aqui em solo gaúcho, permanecer no Rio Grande do Sul, contribuindo para o conhecimento gerado aqui? Não, enfim, ser traduzido por outras propostas em São Paulo, Estados Unidos, Europa, o que acontece hoje? É, aí eu volto àquilo que eu te falei. Na medida que a Secretaria deixou que a Secretaria repasse as recursos da Universidade, uma Secretaria de Desenvolvimento, para nós é fundamental que exista o desenvolvimento em áreas que tenham valor agregado. Então, foi citado mesmo, o polo naval. O polo naval não pode ser apenas uma atividade onde nós fazemos um buraco, enxermos dados e construímos navios ali dentro. Isso é uma atividade que tenha uma transparente tecnologia transversal, que, por exemplo, grande parte do conteúdo que está embarcado tenha componentes nacionais. E dito esses componentes nacionais que estejam produzidos no Rio Grande do Sul. Aí nós temos que fazer uma seguinte reflexão. Nós estamos fornecendo móveis, por exemplo, para as plataformas. Nós fornecemos a fechadura. Vocês já me contaram que as fechaduras são importadas da Dinamarca e que nós não temos fornecedores locais. Então, nós temos que capacitar a nossa cadeia de produção. Capacitar a cadeia de produção não significa apenas treinar, não joga. Significa transferir a tecnologia, porque eu tenho certeza que muitos laboratórios no Rio Grande do Sul precisam tecnologias nacionais aplicadas para fornecer equipamentos para petrográficos. Um exemplo que eu vou dar, que é um exemplo que eu fiquei organizado. Quando o Gabriel, que é o ex-presidente da Petrobras, esteve aqui na sua última passada, ele, numa conversa nossa com o governador, ele disse uma coisa que eu fiquei aterrorizada. Ele disse que eu tinha um estado interessante. 52, eu disse que 52 grupos de pesquisa hoje no Brasil, no lugar das universidades, que pesquisam para a Petrobras, que é o maior contratante na área de petróleo e gás. Mas o número de empresas da época era menos de 80 empresas que eram fornecedoras da Petrobras. Então, você tem uma grande capacidade de produzir ciência e uma baixa capacidade de produzir inovação. E aquilo não me canturbou. A gente tem trabalhado em vários problemas da Secretaria e da PAPERGS para que a gente possa fazer isso. Transferir o conhecimento que está na nossa universidade para as nossas empresas locais. E isso vai garantir empregabilidade. Quis ver a BAPERGS para ficar um nível do Rio Grande do Sul hoje, nesse sentido. Eu acho que é, sim. Eu acho que é muito para progredir. A gente continua nessa questão da inovação tecnológica, bastante importante. Na sequência, porque o Pente em Pente agora faz um breve intervalo. Nós já voltamos. Tchau. 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 Tchau.